Você que gosta de arte e música, vim conhecer a nossa escola videira de música e artes. Oferecemos aulas de canto, teclado, violão, guitarra, baixo e bateria, com excelentes professores. Agende uma aula experimental ainda hoje no nosso estande ao final do culto. Você que quer ajudar a nossa igreja na construção do novo templo, estamos recebendo doações para a construção. Cabos, cimentos, tijolos, lâmpadas e qualquer outro material que possa ajudar na obra. Juntos podemos fazer mais. Faça a sua parte! Eu nunca pensei que poderia chegar tão longe. Uma vida com propósito, significado e legado. Amando a Deus e servindo pessoas. Eu aprendi aqui. Um conhecimento que transformou meu entendimento e me capacitou a cumprir os propósitos de Deus. Eu aprendi aqui. Hoje entendo que uma vida só faz sentido quando vivida por Jesus, pois é tudo sobre Ele. Eu cheguei no videiro intenso e confuso, desnorteado, sem saber o verdadeiro propósito de estar ali. E hoje eu tenho a certeza e a convicção de quem eu sou, para que eu vim e o que Deus quer da minha vida. Todos desejam um mundo melhor, mas poucos entendem que eles é quem são a mudança. Uma mudança baseada em Cristo, aquele que devolve ao homem o poder de ser humano. Estamos aqui porque acreditamos que nós somos a mudança que queremos ver no mundo. Já estão abertas as inscrições do melhor acampamento da sua vida. Amistad Camp 2015 E você não pode perder a oportunidade de viver dias incríveis de aliança com Deus. Serão nos dias 3, 4 e 5 de abril no Hotel Parque das Fontes. Passe hoje mesmo no nosso estande e garanta logo a sua vaga. Atenção! A videira não realizará cultos nos dias 28 e 30 de dezembro. Mas dia 4 de janeiro retornaremos com força total nas nossas programações. Fique ligado! A videira deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo! Feliz Natal.